e hoje eu vou mostrar como é esse vídeo esse vídeo aqui é para quem segue de férias vai passar com a família vai dar uma volta vai para a fazenda para a praia e uma bastante depois chega aí depois chega em casa quer fazer um videozinho para guardar de lembrança é muito é muito fácil de fazer tendo o pinac 14 ele tem todas as condições para fazer esse vídeo então vamos lá primeiramente nós vamos aqui onde vamos mostrar temas de montagem aí clica em temas de montagem lá em estrela clica aí adiciona ao projeto então ele já pede para a gente colocar para nós colocarmos as fotos ou vídeos pode colocar pode ser colocado o vídeo eu tô colocando então é o esse é o início da dessa desse vídeo é o início do vídeo então a gente escolhe ou as fotos e coloca aqui a gente escreve o texto que a gente quiser eu vou escrever aqui se não me engano vou escrever passeio ou férias ele já vai entrar logo aqui em cima então escreveu férias já entrou lá férias muito bem agora nós precisamos fazer o vídeo vamos descer imagens e depois fazer um vídeo final aí vamos descer todas as imagens que a gente quer que nós que foi filmada pode descer pode descer todas todas elas o dvd cabe bastante eu aqui desci só três porque é um vídeo aula curtinha e voltei em temas e imagens e vou procurar um final para fazer o final do vídeo então eu vou pegar aqui se você não me engano se você não me engano se você não me engano é o vídeo bom é vídeo bom clica em vídeo bom aí você tem aqui aqui é o início aonde eu tô clica aqui é o início para colocar no início e aqui no final como eu vou colocar no final então vou descer esse descendo esse ele já vai pedir para colocar as imagens ou fotos de fazer clipe de fotos ou clipe de imagem então eu tô colocando aqui imagens quase as mesmas imagens que foram filmadas né tô escolhendo aqui e aí para que o vídeo fique daquele jeito que vocês viram no início é um vídeo muito fácil ele fica muito bonito porque tem uma gama de efeitos para colocar também em outro vídeo eu vou mostrar para quem não tem pacote de efeitos é só passar um e-mail e a gente dá um jeito então aí agora aqui você pode escrever o que você quiser o final do vídeo né final de minhas férias você escreve o que vocês quiserem eu vou deixar do jeito que está aqui e vocês vão ver o vídeo agora e olha só é o mesmo do início ele vai abrindo como se fosse um cineminha e ele vai passando com todas imagens como você como se estivesse num cinema quando é bem filmado ele vai ficar muito bonito ele é bem editado vai ficar muito bom e espero que vocês gostem desse vídeo muito obrigado até a próxima de um like inscreva-se no meu canal muito obrigado a todos e aí